Paz do Senhor, meu nome é Márcio, sou pastor aqui no sul da Flórida, nos Estados Unidos. Eu quero agradecer a você que se conectou conosco no YouTube. Você está prestes a ouvir uma palavra que vai te abençoar tremendamente. O meu desejo é que você abra o seu coração para se alimentar de uma palavra que vem do Senhor Jesus. Então hoje eu vou ministrar sobre amigos, amizade, baseado em você que foi convidado. Quero falar que você é especial para nós, você é especial para alguém. E eu gostaria então que, à medida que nós fôssemos falando, você, se puder acompanhar na sua Bíblia, começássemos lendo em Provérbios capítulo 13, versículo 20. Quero começar mencionando que nada é neutro. As pessoas com as quais você decide caminhar a sua vida vão determinar o alcance da sua vida. Se você alcança ou se você não alcança. As escolhas com quem você caminha determinam onde você chega. Mas também, ao contrário, vale. Se você decide não caminhar com algumas pessoas, talvez você não chegue onde supostamente você deveria chegar. A Bíblia diz o seguinte. Anda com os sábios e será sábio. Mas o companheiro do tolo será destruído. Que interessante. Se eu ando com os sábios, se eu me relaciono com eles, eu me torno sábio. Mas se eu decido caminhar com um tolo, eu me torno uma pessoa tola. Por que que é isso? Isso é influência. Isso fala de relacionamentos, isso fala de vínculos. As pessoas com as quais você determina caminhar a sua vida, prosseguir a sua vida, se relacionar. E não acha que é neutro. Há sim, irmãos, implicações seríssimas ao longo da sua vida. Por isso, escolher uma amizade determina muito o resultado de onde você chega. E se você chega também, porque se você escolhe não caminhar com algumas pessoas que Deus tem um propósito na sua vida, você pode chegar em lugar algum. Então, você caminhar próximo, se vincular, decidir caminhar, decidir andar nos passos, ombriar, ser lado a lado, vai determinar muito aonde você vai chegar. Mas isso fala também de você colocar o coração junto naquele relacionamento. Não adianta você estar próximo de alguém se você não se conecta no seu coração com aquela pessoa. Se a sua amizade, se o seu vínculo não é verdadeiro. Porque nós corremos o risco de caminhar próximo, mas não nos conectarmos. Vou te provar na Bíblia. Várias pessoas tiveram a oportunidade de caminhar ao lado de Jesus. Mas muitas delas não cumpriram o propósito. Vou te falar uma pessoa muito próxima. Judas, caminhou próximo, mas não se conectou ao coração de Jesus. Você vê Pedro, em um determinado momento, caminhou, mas não se conectou. Mas depois ele teve uma mudança. E ele se tornou um homem extremamente usado por Deus. Quero te falar, irmãos, ainda há tempo e oportunidade para você se conectar com vínculos verdadeiros no coração com uma pessoa. Se conectar verdadeiramente, eu decido me conectar a você, eu caminho ao seu lado, eu vou cumprir o propósito de Deus. Porque, irmãos, há pessoas que Deus coloca ao nosso lado para nos abençoar. Você crê nisso? Você crê que Deus coloca pessoas ao seu lado para te abençoar? Mas e se nós não nos conectarmos a elas? Ah, eu posso perder grandes coisas. Então, irmãos, será que Deus está colocando ao seu lado pessoas para te abençoar? E talvez você está se recusando a caminhar ao lado dessas pessoas, por conta de, às vezes, preferências? Porque, irmãos, eu vou te falar, quando Deus traz algo para nós, nem sempre quer dizer que é do jeito que a gente gosta. Deus pode trazer pessoas com embalagens diferentes, vamos falar assim. Jeitos diferentes, escolhas diferentes, gosto diferente, e às vezes nós deletamos essas pessoas. Por quê? Ah, não parece comigo. Mas, às vezes, você está deletando um propósito de Deus na sua vida, e você não percebeu ainda. E aí eu vou te falar uma outra coisa que a Bíblia diz. Vamos abrir a Bíblia. Abre lá em Provérbios, capítulo 28, versículo 24. Provérbios, 18, versículo 24. 18, 24. Faz confusão não, irmãos. O homem que tem muitos amigos, sai perdendo. Mas há amigo. Engraçado. Que o Senhor faz uma comparação que aqueles que têm muitos amigos, sai perdendo. Mas há amigo, mais chegado do que um irmão. Ele está mostrando o seguinte para nós. Nós achamos, às vezes, que é num cenário de muitos amigos, que eu vou conquistar, eu serei bem sucedido. Não, o Senhor está colocando o singular, que talvez não é nesse muitos amigos que você vai ter o resultado que você imagina. Mas se restringe a poucos amigos. Isso fala sobre o seguinte. Haverão várias pessoas que vão participar na sua vida. Muitas pessoas se aproximarão de você. Mas existe aquele amigo, aquela pessoa, que tem um propósito na sua vida. Para te levar a lugares maiores. Então, não é no cenário de muitos. Mas, às vezes, é numa restrição de poucos que a sua vida vai ser transformada. Mas nós achamos, não. Ah, eu conheço muita gente. Sabe, irmãos, não é conhecer muita gente. Eu não sou uma pessoa de muitos amigos. Eu confesso para você. Eu tenho muitos relacionamentos. Conheço muitas pessoas. Mas eu posso restringir poucas pessoas. Um cenário muito pequeno. Realmente de pessoas que eu posso contar. Que eu sei que vai orar por mim. Que vai estar lá naquele dia que eu precisar. Porque não é num cenário de muitos. Não adianta, deixa eu te falar, irmãos. Não adianta você falar para mim que você tem 5 mil seguidores no Facebook. Sabe? Não vai mudar a sua vida. Mas num cenário de poucos, você sabe com quem você pode contar na sua vida. E é o que a Bíblia está dizendo. E aqueles poucos, aquele amigo, ele se torna irmão. Porque é aquela pessoa que você vai caminhar ao longo da vida. O que significa o irmão? O irmão, é tão interessante, a conotação literal de irmão. Pode acontecer o que for, ele nunca deixa de ser irmão. Pode viajar, mudar, morar distante. Ele nunca deixa de ser irmão. Essa é a categoria que o Senhor enquadra esse amigo. Há pessoas que vão passar os anos. Ele nunca vai deixar de ser o seu amigo. Olha que comparação maravilhosa. Mas o Senhor não coloca vários. O Senhor colocou um. Quero te falar que no cenário da sua vida, poucas pessoas realmente estarão do teu lado nos dias difíceis. Num cenário muito pouco, poucas pessoas estarão lá nos momentos difíceis. Num cenário muito limitado, você vai perceber com quem realmente você pode contar na sua vida. Sabe irmãos, agora a minha pergunta é... Será que você já percebeu quais são essas pessoas que Deus trouxe para perto de você? Será que você já percebeu quais são essas pessoas? E eu vou te falar uma coisa que é muito perigosa na nossa vida. Às vezes nós deletamos as pessoas as quais Deus trouxe para perto. E às vezes nós nos sentimos sozinhos. Sem direção. Sem alguém para compartilhar. É porque talvez você que apartou, afastou, desistiu de relacionamentos preciosos que Deus tem para você, irmãos. Eu vou te falar, irmãos. Essas pessoas podem mudar destinos da sua vida. Pode mudar a história dos seus filhos. As amizades verdadeiras, como o de um irmão. Pode selar o destino da sua descendência inteira. Mas nós vivemos hoje geração onde nós deletamos as pessoas. Excluímos as pessoas. Desistimos das pessoas. E eu vou te falar, irmãos. Relacionamentos às vezes não são fáceis mesmo de amizade. É difícil. Porque o amigo que é verdadeiro. Aquele cara que vai te ombriar. Ele não é obrigado a concordar com tudo que você quer, não. Mas ele é obrigado a falar tudo aquilo que procede de Deus na sua vida. E às vezes é complicado. Estava sentindo falta desse glória a Deus, mano. Eu queria te contar. Eu estava sentindo falta dele. Sabe, irmão. Tem coisa que embala o pregador, irmãos. Posso ouvir um glória a Deus da igreja? Oh, Deus. Agora sim. Oh, chequená. Então, irmãos. Onde que eu estava? Eu estava em algum lugar da amizade. Mas então, às vezes, nós deletamos porque a pessoa não falou aquilo que nos agrada. Não serve para mim porque não concorda comigo. Irmãos, o relacionamento verdadeiro e o Senhor diz. Não vos chamo mais de servo, mas te chamo de? Amigos. Olha que poderoso. O Senhor, falando para nós. Já não te chamo? Servo. Te chamo de? Abra lá para mim. João capítulo 15. Versículo 15. Se o pastor não está ruim de endereço. João capítulo 15. Versículo 15. Olha o que a Bíblia diz. A palavra do Senhor diz. Já não vos chamo servo. Porque o servo não sabe o que faz o Senhor. Mas tenho-vos chamados amigos. O Senhor agora nos coloca em uma categoria como amigos. Porque o servo, ele somente recebe uma direção. E faz. Agora o amigo, ele tem poder de escolha naquilo que ele ouve. E o amigo também, ele tem a obrigação de falar das coisas de Deus. Não da coisa daquilo que eu acho que é o melhor para a sua vida. Ah, eu acho que o melhor para a sua vida é isso. Ah, eu penso. É mesmo, você tem razão. Não, eu vou buscar a Deus aquilo que eu vou falar para os meus amigos. Amigo verdadeiro busca a palavra de Deus para os seus amigos. Mas as pessoas gostam daquele conselho. Vou te falar uma coisa. Vou te dizer uma coisa. É muito comum, às vezes, nós que somos pastores. Às vezes as pessoas não chegam para se aconselhar comigo. Elas chegam para que eu possa concordar com o que ela quer. Porque aí ela tem mais uma pessoa no time dela. Ela fala assim. O pastor também concorda comigo, amor. As pessoas não estão interessadas em ouvir o que eu tenho para dizer da parte de Deus. Eu não tenho a obrigação de concordar com você, meu irmão. Eu tenho a obrigação de falar do que a palavra de Deus diz. Testifica no seu coração. Então, o amigo verdadeiro não é aquele que vai concordar com você sempre. Mas é aquele que vai falar da parte do Senhor Jesus na sua vida. E aí, agora eu quero perguntar. Você viu que começa a restringir o número de amigos, realmente? Começa a restringir, agora, as pessoas que vão falar em o nome do Senhor Jesus na sua vida. Quantas pessoas querem amigos dessa forma? E eu vou te falar uma coisa. Você não tem noção do poder da intercessão de um amigo. O amigo não é aquele que concorda com você com tudo. Mas é aquele que te intercede em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos lá. Abre a sua Bíblia lá em Jó, capítulo 42. Se o pastor também ainda não está ruim de endereço. É isso mesmo. Jó 42, versículo... 8. Jó 42, versículo 8. Olha o que a palavra de Deus diz. Tomai, pois, sete novilhos e sete carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecerei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura. Olha só que interessante. Isso aqui é a história dos amigos de Jó. O Senhor... Fica um pouco contrariado com os amigos de Jó. E ele fala o seguinte. Vocês estão falando um monte de bobeira, mas vai lá no Jó, porque de Jó eu vou ouvir a oração dele. Ele vai interceder por vocês. Já que vocês são amigos de Jó, vai até Jó, porque Jó vai orar por vocês. E olha o que acontece aqui, a palavra de Deus diz. Porque vós não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Aí a Bíblia continua dizendo, no final do versículo 9. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Olha o cenário completo. Jó tinha amigos. Esses amigos não estavam falando coisas que agradavam o coração de Deus. E aí então Deus falou, olha, vai lá em Jó, porque de Jó eu aceito a oração. Porque Jó tem sido correto. Jó é amigo verdadeiro. Vai lá porque dele eu posso aceitar a oração. Aí o Senhor diz, e eu aceitei a oração de Jó. Mas agora olha o que acontece na vida... Dos amigos... E na vida de Jó, no versículo 10. Olha que loucura. Quantos sabem aqui da história de Jó? Jó perdeu tudo. Os irmãos sabem da história? Perdeu família, perdeu bens, perdeu tudo. Só não perdeu a vida. Mas aí então, ele começa um processo. O Senhor então, traz os amigos de Jó e fala, vai lá em Jó, porque de Jó eu aceito a oração. Isso é bênção, amém? O que é aceitar a oração de Jó? Tudo que Jó pediu em função dos amigos, o que o Senhor está dizendo? Eu aceito. Oh meu Deus do céu. Fala para o seu vizinho. Deus te conceda saúde. O que o Senhor diz? De Jó eu ouvirei a oração. Fala para o seu amigo. O Senhor, olha, presta atenção, eu falei. O Senhor te conceda prosperidade. Sabe o que o Senhor está dizendo? Presta atenção aqui. Aí, o povo agora não para. Olha lá. Fala para mim, fala para mim. Olha aqui, olha aqui para mim. Aleluia. Glória a Deus, não posso. O que o Senhor está dizendo? De você, eu recebo a intercessão pelo seu amigo. Quando você ora pelo seu amigo, o Senhor está dizendo o que para você? De você, eu aceito a oração. Eu quero te falar uma coisa. Você que tem orado pelo seu amigo, pela sua família, pelos seus filhos. O Senhor concede e ouve a sua oração. Não é de Deus? Quantos vocês te ficam aí? Mas só que não para nisso. Olha o que a Bíblia diz agora no versículo 10. Não somente os amigos de Jó foram abençoados, mas olha quem que foi abençoado aqui. Mudou a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. Para aí. Olha aqui para mim. Os amigos de Jó foram abençoados? O Senhor ouviu a oração de Jó? Tudo o que Jó pediu, os amigos receberam? Eu ouvi a oração de Jó. Quantos querem ter um amigo chamado Jó aqui? Levanta a mão. Agora eu vou te ensinar uma coisa mais poderosa ainda. Mudou a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. Jó estava zero. Não tinha nada acabado. Mas a Bíblia diz. E o Senhor lhe deu o dobro de tudo o que possuíra antes. Oh, Deus. Olha só. Eu vou te falar uma coisa. É muito bom ter amigo igual Jó. Mas é muito bom ser Jó na vida das pessoas. Olha o que o Senhor diz. Quando Jó orou, os amigos receberam. Glória a Deus. Eu recebo. Mas Jó teve porção dobrada, quando orou pelos... Você acabou de profetizar para o seu amigo aí, que ele terá saúde? Eu quero te falar para você que profetizou. Você terá porção dobrada. Alguém aqui profetizou no vizinho aqui que será próspero? O Senhor está dizendo que você terá a porção dobrada da prosperidade. Oh, Deus. O que o Senhor está mostrando aqui? É muito bom receber a oração de Jó. Mas é muito bom ser Jó orando pelas pessoas, porque você receberá a porção dobrada daquilo que você fez. O que isso significa, irmãos? Que a minha vida é a sua, irmãos. Eu vou te falar, irmãos. O que você semeia, você nunca vai colher só uma semente. Você vai colher vários frutos. Esse é o princípio que o Senhor está dizendo. Quantos querem prosperidade? Ore pelos seus amigos, porque você terá a porção dobrada. Quantos querem saúde? Ore pelos seus amigos, porque você terá a porção... Quantos querem casar? Não quer dizer que você vai ter duas mulheres. Mas você será duplamente abençoado no seu casamento. Para você ver então, irmãos, que às vezes... Eu quero falar para vocês que são amigos, que alguém te trouxe aqui. Eu quero te falar, irmãos, que às vezes... Eu já ouvi muito isso. Às vezes nós recebemos pessoas e nós fazemos tanto pelas pessoas. Às vezes as pessoas falam, nossa, fiz tanto pela pessoa. A pessoa nunca me agradeceu. Eu quero te falar, irmãos. Quando você intercede. Quando você faz por alguém. O que você espera vai vir a do Criador de todas as coisas. Não vai vir de homens. A Bíblia diz, não foram os amigos que deram para Jó a porção dobrada. Foi o próprio Deus. Isso significa, não se canse de fazer o bem na sua vida. Todas as vezes que você semear, você vai colher em uma proporção muito maior. Mas virá do Senhor Jesus. Então, irmãos, não se canse de fazer o bem. Porque às vezes você já se frustrou tanto. E às vezes você fala, não quero mais ajudar ninguém. Não, não aguento esse negócio. Toda hora alguém me liga, precisa de mim. Eu quero te falar, irmãos. Que é você que está sendo abençoado. Porque a porção dobrada, é você que vai receber também, meu irmão. Não se canse de fazer o bem. Não se sinta agora. Ah, eu fui enganado. Me tiraram. Tentei ajudar, eu fui criticado. Não se canse de fazer o bem. Oh, irmãos, eu tenho sido tão criticado nesses dias. Deus da glória. O Senhor sabe. Oh, Deus. Mas o que eu tenho feito, eu tenho feito diante de Deus. E o Senhor sabe o meu coração. E o que eu vou receber, eu receberei do Criador de todas as coisas. Esse é o princípio, irmãos. Então, não se canse de fazer o bem. Vamos testar? Quantos querem receber uma oração? Ou quer fazer uma oração para o seu amigo agora? Quantos querem fazer? Então, agora vira aí para o seu vizinho. Começa a profetizar para ele. E lembra, tudo aquilo que você começar a orar e profetizar pelo seu vizinho, você vai receber porção dobrada. Você não vai ficar calado agora, em nome de Jesus. Profetiza. Profetiza. Abençoe em nome do Senhor Jesus. Haverá prosperidade na sua casa. Haverá alegria na sua casa. Haverá abundância na sua casa. Haverá mover de Deus na sua casa. Haverá provisão na sua casa. Haverá graça multiplicada sobre a sua casa. Sobre os seus filhos. Sobre a sua descendência. Tudo aquilo que você empreender, o Senhor te dará porção maior. Olha que poderoso. Olha só irmãos. Olha aqui para mim. Sabe irmãos, as pessoas hoje vivem uma geração onde elas só querem receber. As pessoas elas vivem de uma forma onde só querem receber. Mas o Senhor está dizendo, maior é aquele que dá. O princípio todo, lá no Novo Testamento, está sendo narrado aqui. A semente que eu lanço, eu faço uma grande colheita. Maior é aquele que dá. O Senhor está dizendo, irmãos, que você vai ser muito mais abençoado. Então, para com essa conotação de vir somente para receber algo. Venha para a celebração do culto. Para oferecer diante de Deus para as pessoas. Para abençoar o seu vizinho. Faz diferença, irmãos. Total. Isso é bondade de Deus. Isso é amor de Deus. Isso é graça de Deus. Gente, isso muda tudo. Então, às vezes, aquilo que você está esperando que alguém faça para você. Deus está te dando a oportunidade para que você faça para o outro. Aquela crise que acontece na vida da igreja. Porque é o seguinte. Ninguém faz por mim, pastor. Faz para os outros, irmãos. Fica calado nesse momento. Entenda que o Senhor está trabalhando em você. Porque Ele quer te dar a porção dobrada. Mas faça para o outro. Para de vir só para receber. Sabe, irmãos. Talvez, irmãos, vocês não têm noção o quanto eu sou ricamente abençoado quando eu ministro a palavra. As pessoas, às vezes, falam, pastor, eu fui tão abençoado. Pela palavra. Irmãos, você não tem noção que eu tenho recebido de Deus porção dobrada o que eu tenho liberado na sua vida. Oh, Deus sabe, irmãos. Eu tenho recebido porção dobrada o que eu tenho pregado aqui cada domingo. Sabe, de abençoar você, de liberar uma palavra de fé, de liberar a graça e o favor de Deus sobre a sua vida. Irmãos, eu tenho recebido porções dobradas de Deus. Então, eu não me canso de subir aqui e pregar a palavra. Então, eu quero mudar a postura. Aquilo que você tem esperado que alguém faça para você, faça para o outro. Talvez você está esperando alguém abrir uma oportunidade de trabalho para você. Abra uma oportunidade para o outro. Favoreça o próximo. Ore pelo seu chefe. Ore pelos seus amigos. Ore pelas pessoas ao seu redor. Você vai receber porção dobrada. Não é poderoso isso, irmãos? Oh, Deus, irmãos. Muda tudo. Muda a nossa concepção. Não muda? Agora, eu pergunto. Quantos querem receber oração aqui? Ou quantos querem orar pelo seu vizinho? Oh, para você ver o tanto que é poderoso. Olha de novo para o seu vizinho. Fala assim, eu declaro. Sobre a sua vida. Unção de Deus. Graça de Deus. Poder de Deus. Prosperidade do Senhor. Você crê? Agora, você que profetizou, eu também confirmo na sua vida. Você receberá a porção dobrada da parte de Deus? Crê? Os irmãos estão comigo? Quantas horas? Que hora que eu comecei a pregar? Eu nem sei, irmãos. Os irmãos têm tempo aí? Os irmãos querem receber algo da parte de Deus? Eu tenho que aproveitar, porque eu quero... Irmãos, eu quero experimentar a porção dobrada nesses dias da minha vida. De glória, de unção, de manifestação de Deus. Amém? Então, eu quero só mencionar três atributos, atitudes, de um vínculo verdadeiro, baseado num texto que assim não sai do meu coração. Todo jeito que eu mexo, o texto cai no meu colo. De novo. Abre a sua Bíblia. Lá em... Rute. Capítulo 1. É a história de Noemi. De novo, essas duas mulheres não saem da minha frente. Tem alguma coisa que Deus está falando. Quem é que tem acompanhado as pregações aqui? O pessoal fala, não, pastor. Por favor, já chega, já deu. Não, irmão. Mas tem mais coisa no texto. Como é que para? Agora, só três menções que eu vou mencionar para vocês, para o Senhor confirmar no seu coração, sobre uma amizade verdadeira. Capítulo 1, versículo 11. É a história de Noemi e de Rute. Os irmãos sabem que elas saíram de Belém. A família, os homens morreram. Elas ficaram sem direção. E aí ficou somente a sogra e a nora, as duas noras. E uma delas decidiu ir embora e ficou uma nora ao lado de Noemi. E a Bíblia diz, porém, Noemi disse. Tornai minhas filhas, porque ireis comigo. Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos fossem por maridos. Engraçado que agora, nesse momento, Noemi fala para que Rute fosse embora. Porque ela falou, eu não tenho mais como ter filhos. Você não precisa estar comigo. Só que aquela mulher não estava com Noemi pelo interesse. Ela estava porque ela decidiu ter uma amizade verdadeira com aquela mulher. Um vínculo verdadeiro. Não era o interesse. Porque é o seguinte, irmãos. Ter amigo, porque você tem alguma coisa, é fácil. Ter amizade, quando você tem muito, é facinho, meu amigo. O teste nosso é quando o nosso amigo, em outras palavras, não tem nada para nos oferecer. Porque ter amigo que tem muito, irmãos, isso não é muito complicado. Todo mundo quer estar perto de você. Mas quando você não tem nada. Aí, agora, você começa a ver quem são seus amigos. E foi o caso dessa mulher. Ela ficou ao lado dela, no meio das dificuldades. E ela não procurou o seu próprio interesse. O verdadeiro amigo não procura o seu próprio interesse. O verdadeiro amigo, ele procura o interesse daquele que o enviou, que é Cristo. É Deus. Eu vou ser seu amigo porque Deus mandou. Deus mandou eu caminhar com você. E eu sei o que significa isso. Verdadeiras amizades são checadas. É na hora que você não tem nada, meu amigo. É na hora que você não tem mais o que você tinha. É na hora que você não consegue dar as festas que você conseguia dar, antigamente. É quando você não consegue abrir as portas que você conseguia abrir. É quando você não tem muito. Aí você descobre. Essa pessoa está no meu lado. Mesmo na dificuldade. Esse é o caso dessas duas mulheres. Ruth não precisava estar perto mais de Noemi. Em outras palavras, ela não tinha mais obrigação com essa mulher. Mas ela decidiu. Porque no meio das dificuldades, era a grande oportunidade dela de realmente agora mostrar o coração. Não é porque você não tem filhos para me dar. Não é porque eu vou me casar com um dos seus filhos. Não é porque os seus filhos morreram. Eu vou permanecer ao seu lado. Isso é amizade verdadeira. Por isso que o Senhor diz ali. Amigo no singular. Ele é chegado como se fosse um irmão. Esses amigos, irmãos. Você sabe quais são. Não são muitos. São poucos. Mas a minha oração hoje. É que o Senhor traga a sua memória. Quem são esses amigos? Quem são essas pessoas que no final das contas, eu sei quem que eu posso procurar. Aí o desespero, irmãos. Agora pode bater. Porque talvez você desistiu de alguns desses amigos. Quero te falar. Ainda há tempo aqui, irmãos. Ainda há tempo. Quantos creem nisso? Crê nisso? Versículo 16. Diz porém, Ruth. Não me instes para que te deixe e me afaste de ti. Porque aonde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Sabe o que acontece aqui, irmãos? O propósito dessa amizade, ela é maior. Propósito, irmãos. É que une pessoas. É tão impressionante. A diferença aqui dentro da nossa igreja. De pessoas, de preferências. Mas o que nos une, reunirmos todos os domingos. É porque nós entendemos o propósito de Deus. O que me une a algumas pessoas é enxergar que é um propósito. Mesmo nas diferenças. Nas preferências. Nem tudo. O que me conectou algumas pessoas nesse vínculo verdadeiro. De amizade. Que me torna um irmão com essa pessoa. É porque tem um propósito que me conecta a essa pessoa. Que é muito maior do que preferência minha. Do que gosto meu. É um propósito de Deus, irmãos. Que nos sustenta nos dias difíceis. Porque amizade também é checada. As nossas amizades serão checadas. E aí? Nós vamos deletar todas as amizades em todas as crises? Toda vez que alguém fala alguma coisa. Que fica alguma coisa que eu não entendi direito. Eu vou simplesmente deletar. Talvez a sua vida nunca saia do lugar. Porque você constantemente deleta amizades que Deus trouxe para um propósito. Os propósitos são maiores do que as nossas afinidades, irmãos. O que me conecta com os pastores, com os líderes. É entender que o propósito é maior do que a minha afinidade. Aí tem agora vínculo verdadeiro. Agora eu posso falar que tem uma amizade verdadeira. É que quando vem a tempestade. Vêm as circunstâncias. As preferências. O gosto. E aí vai ficar no final de tudo. O propósito de Deus. Por que Deus nos uniu? Hoje talvez eu não tenha todas as respostas. Por que Deus nos uniu nessa amizade? Nesse vínculo verdadeiro. Mas ao longo dos anos. Lá em Ditosa Velhice. Eu vou olhar para trás e vou falar. Agora eu entendi, Senhor. Agora fez sentido, Senhor. Agora faz sentido porque que isso aconteceu. Agora eu entendi porque que lá atrás eu me conectei a essa pessoa. Tão diferente de mim. O propósito se torna maior. Esse é um vínculo verdadeiro que eu saio desse estágio. De somente amigo me torna irmão. Isso fala. É o resto da vida. Mas será que nós não estamos deletando amizades? Esquecendo o propósito? O propósito é sempre maior irmãos. O que nos une é um propósito que é sempre maior. Posso ouvir um amém? Amém. Por último que eu quero mencionar. Versículo 17. Me faça sim o Senhor. E outro tanto. Se outra coisa que não me seja. A morte me separar de ti. Peraí. Essa mulher não tinha vínculo de sangue. Essa mulher não tinha mais obrigação. Mas ela disse uma coisa poderosa. Só me separo de ti. Se for a morte. Oh, Deus da glória. Não é gosto de final de ano que discutiu lá no final do ano. Agora não converso com você mais. Segue sua vida que eu sigo a minha. Não é mais preferência. Não é porque você, ah, você cuida mais da outra amiga do que de mim. Não tem mais espaço para infantilidade. O que definiu aqui agora é a morte. Eu só me afaste de você se eu morrer. Isso fala de uma aliança. Isso fala de aliança. Quando eu me torno, irmão, me conectei. É vínculo o resto da vida. Irmãos, eu só quebro, eu só deixo. Se houver morte por uma das partes. Mas enquanto tiver vida. E eu entender que aquela amizade foi dada por Deus. Eu tenho uma aliança. Que aconteça o que acontecer. Esteja onde estiver. Eu tenho uma aliança com essa pessoa. Vou te falar uma coisa muito séria, irmãos. Eu sou alguém de aliança. Eu não sou aquela pessoa muito de... Eu não sou muito... Eu tenho dificuldade de relacionamento. Eu vou confessar para os irmãos. Eu tenho essa dificuldade. Eu tento superar essa limitação em mim. É difícil. Eu não fico indo muito na casa das pessoas. Eu tenho essa dificuldade. Eu tento romper isso em mim. Mas, irmãos, eu percebi um limite nisso. Mas uma coisa eu te digo. Os meus amigos. Que eu estabeleci um nível de aliança. Eu até falo. Presta atenção que você vai me pedir. Porque eu vou me esforçar muito. Para realizar o que você está pedindo. Por que eu faço isso? Porque eu sei o que significa uma aliança. E a minha aliança é enquanto eu estiver com vida. Enquanto eu estiver com vida. Só encerra na morte. E foi isso que foi dito aqui. Uma amizade. Com vínculo verdadeiro. Dado por Deus. Para um propósito. É só na morte, irmãos. Não é um desgosto de final de ano que vai me separar. Não é um probleminha lá de confusão. De coisa mal entendida. Não. Eu entendi em Cristo Jesus. Porque irmãos. Você se lembra. Dos amigos de Jó. Vai lá em Jó. No seu amigo. Era no amigo que o Senhor mandou. Deus manda os amigos de Jó procurarem o amigo Jó. Não mandou procurar pai. Não mandou procurar mãe. Nem esposa. Nem o marido. Mandou procurar quem? Amigo. Uau. Por quê? Porque você ainda não compreendeu o que significa amizade. Com o propósito de Deus. Enquanto estiver com vida. Não são muitos. Mas esse amigo pode mudar seu destino. E aí eles vão diante de Jó. E Jó ora por eles. E o Senhor ouve a oração de Jó. Os amigos recebem o favor. A bênção. Através da intercessão. E o que acontece com Jó? O amigo. Porção dobrada. Oh Deus da glória. Já está tudo bom nessa história. Já é bom receber a oração de Jó. A melhor ainda agora é receber. É você se tornar Jó e ter a porção dobrada. Eu quero falar em nome do Senhor Jesus, irmãos. Não são muitas pessoas. Que chamam o pessoal do louvor. Que vão desfilar na nossa frente. Aliás, muitas pessoas, perdão. Vão desfilar na nossa frente. Mas pouco entre elas se tornarão amigos mesmo. Eu não estou falando aqui, irmãos. De amigo para sair para comer, não. Embora possa ser também. Eu não estou falando aqui de amigos que concordem com você. Embora também possa concordar. Mas eu prefiro ter o amigo que fale da parte de Deus. Eu gostaria de terminar esse momento orando pelos nossos amigos hoje. Você vai lembrar de poucos, talvez. Você vai lembrar... Não de muitos. Mas esses amigos são os que Deus está trazendo no seu coração agora. Se você está aqui perto de um desses amigos. E você trouxe uma lembrança para um desses amigos. Gostaria que você pudesse presentear esse amigo agora. Se você não trouxe. Ore por ele. Você não tem noção. O que é possível. O que está acontecendo aqui hoje, irmãos. Às vezes é um parente que está aqui. É um amigo seu. Às vezes é o seu líder. Às vezes é alguém. Sei lá quem. Deus está trazendo o seu coração. Não delete os seus amigos tão facilmente, irmãos. Feche seus olhos onde você está. Gostaria de orar por você, meu irmão. Gostaria de orar por você, minha irmã. Eu quero orar para que, nessa compreensão profunda do Espírito Santo de Deus. Você não tem noção. O que que um amigo verdadeiro pode mudar destinos, irmãos. Irmãos, você não tem noção. Que talvez ao longo dos anos. Você foi desistindo dos seus amigos. Ou, às vezes, você quis escolher amigos. Por preferência. E não deixou que Deus mostrasse quais eram os seus amigos. Ore diante do Senhor. O que que o Senhor está fazendo ou falando com você aqui agora? Espírito Santo de Deus. Pai, eu oro por um ambiente denso de revelação, de glória de Deus. Eu oro, Pai, por um ambiente cheio de manifestação e revelação dessa palavra, Deus. Oi, Espírito de Deus. Espírito Santo de Deus, Pai. Oh, Deus que manifesta e que opera entre nós, oh Pai. Acende no nosso coração restauração. Restauração de vínculos verdadeiros, de amizades verdadeiras que procedam do Senhor. Espírito Santo de Deus, eu oro para que haja revelação entre nós, oh Pai. Da bondade e da expressão do amor através de pessoas, de vínculos verdadeiros. Oh, Espírito Santo de Deus. Não são muitas pessoas, eu sei, irmãos. Mas essas pessoas, o Senhor está te dizendo, eu coloquei essas pessoas para serem canais do meu amor na sua vida. Eu coloquei você próximo dessa pessoa, para você expressar amor e receber o meu amor. Eu te juntei para um propósito. Irmãos, essa é a amizade verdadeira. Quero agradecer você que ficou conectado conosco até agora. Tenho certeza que você foi ricamente abençoado. Se você quer entrar em contato conosco, você pode entrar pelo site www.videiraflorida.com ou mandar um e-mail para nós no videiraflorida.gmail. Fica na paz, Senhor Jesus. Fica na paz, Senhor Jesus.